Às vezes precisamos começar o vídeo aqui no canal evocando Fred Caldeira e a sua caldeirada de emoções. Tenho a sensação de que vivemos a história. Que jogo, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos! Cheguem mais aqui pra gente trocar uma ideia sobre esse Arsenal 2, Bayern de Munique também 2, numa noite geladíssima, geladíssima aqui no norte de Londres. Pelo menos não choveu e a melhor notícia do que a não chuva foi o jogo que tivemos. Cara, é muito bom ver duas equipes que jogam e pensam futebol de forma diferente na sua plenitude, nos seus erros, mas também no seu repertório, né? E se o Arsenal é um time constante, talvez o mais constante dessa temporada, líder da Premier League, com solidez defensiva, não tinha tomado gol na Liga dos Campeões aqui até essa partida. Um grande trabalho do Arteta. Do outro lado nós tínhamos uma incógnita. Que Bayern de Munique veríamos aqui? E vimos caráter, pelo menos isso. Vimos resposta e vimos que o Bayern está muito vivo dentro dessa competição, dentro da Liga dos Campeões da Europa, deixando de lado todos os problemas, se é que isso é possível, mas foi. Todos os problemas da temporada, as eliminações, as performances abaixo, enfim, as últimas duas derrotas consecutivas antes de chegar aqui. E vimos tesão, tesão! Vimos fome, vimos vontade nessa equipe do técnico Thomas Tuchel, com individualidades que antes não estavam brilhando, brilhando de uma forma muito, muito otimista para essa equipe bávara. Vamos falar um pouquinho do que é o jogo? Quero like de vocês, comentários do que vocês acharam da partida, polêmicas da arbitragem que eu sei que a galera já está espumando no Twitter. Vou falar aqui minha opinião sobre os dois lances, do saca e também o negócio da mão na bola dentro da área. Enfim, e quem não é inscrito no canal, se inscreve, por favor. Vamos lá, bora começar falando do início da partida, né? O Bayern de Munique entrou com o Gnabry de um lado, o Sané do outro, o Musiala e o Harry Kane. Gostei dessa escalação. Como a gente já tinha previsto, depois da pavorosa atuação de o Pamecano e também do lado dele o Kimmin J, ele trocou para a zaga que está dando mais resultado nesse momento, independentemente se você gosta ou não. Eric Dier e Delit. Delit fez um partidaço, o Dier também foi muito, muito bem. E do outro lado, o Arsenal preferiu entrar com o Martinelli, com o Saka e com o Havertz no meio. Gabriel Jesus ficou no banco de reservas e o Trossar também. Mas atenção que esses dois mudam o que foi a partida. Cara, nos primeiros 15 minutos, eu me assustei. Fred Caldeira tinha dito lá no Melhor Futebol do Mundo que seria uma pancada. Eu falei, caramba, será que o Bayern de Munique vai permitir um negócio desse? 15, 18 minutos foi realmente um suco de Arsenal, cara. O pessoal jogou muita bola naquilo que é a característica do time. Pressão alta, concatenando e trocando passes muito rapidamente e verticalmente. Todo mundo se ajudando e sendo solidário nesta pressão que empurrou o Bayern de Munique nas cordas. Foi realmente assustador. A torcida também fez a diferença. Cresceu nesse início de partida. Sabia que o Arsenal iria tentar morder e chacoalhar. Mas, mas, não foi isso que aconteceu no desenrolar. Primeiro sai o gol do Saka e esse gol mostra algumas fragilidades dessa equipe do Bayern de Munique. Especialmente a temporada que faz o Davis. Se no segundo tempo ele melhorou, no primeiro tempo poderíamos chamar de Avenida Alfonso Davis, né? Aqui em Londres. Realmente foi muito difícil para ele parar o Saka. Teve que dobrar a marcação ali o Leimer muitas vezes. O Gnabry também para ajudar. Mas acaba saindo o primeiro gol exatamente nas costas dele. Uma bela jogada do Degaro. O Saka acerta um belo chute que faz e vive o Saka. E que time é o Arsenal, né? Conseguindo agredir o Bayern de Munique de uma forma muito coerente nesses primeiros minutos. E poderia ter feito 2x0 na jogada do Ben White. Que perdeu um gol que poderia ter feito. O Manuel Neuer foi bem na defesa. Esperou até o último momento para fazer a defesa. E como é bom ter o Neuer de volta, né? Além da consistência defensiva, da saída de bola, do desafogo. O cara faz as suas defesas que mudam completamente o panorama de uma partida. E aí quando a gente pensava que o Arsenal iria amassar no jogo, esse caráter que eu falei do Bayern de Munique vem à tona. Dentro das suas individualidades. É um passe que o Sané dá depois de uma recuperação de bola. O Raia vai muito mal saindo do gol. Gabriel Magalhães fica sem opção. Eu, se fosse ele ali, tinha chutado para fora do estádio. Mas ele tenta dar o passe para frente. E aí recupera a bola. O Harry Kane, se eu não estou enganado. O Sané dá um passe cortando, rasgando a defesa. Passe magistral do Sané. Que encontra o Goretzka e o Goretzka. Que hoje fez uma grande partida, tá? Todo mundo sabe aqui que eu sou um crítico do Goretzka. Mas hoje ele lembrou o Goretzka dos tempos de 2020. Recuperando bola, chegando no último terço. Fazendo simples. Enfim, forte fisicamente, ganhando na disputa no meio campo com os jogadores do Arsenal. Que também tem o seu porte físico. Enfim, o Goretzka deu um passe fantástico. E o Gnabry aqui, ó. Botou na lei do Eze. Temperou o gol de empate, né? Mais um gol do Gnabry aqui em Londres. Como gosta de fazer gol em Londres o tal do Gnabry. 1x1. E o Bayern sentiu o cheirinho do sangue. Foi para cima. E conseguiu fazer o 2x1 numa jogadaça do Sané. Ele foi limpando, driblando todo mundo do meio campo. Uma arrancada maravilhosa. E só parou porque o Salibá fez o pênalti. E aí o Harry Kane fez mais um gol contra o Arsenal. São 15 gols do Harry Kane contra o Arsenal na história. Ele é o maior artilheiro adversário, né? Jogando contra o Arsenal aqui nesse estádio. No Emirates. Com seis gols marcados. Gosta de fazer gol no Arsenal. Gosta de jogar em Londres. E fez mais um. O Harry Kane foi importantíssimo nesse jogo. Para abrir espaços. Ele não teve tantas chances assim. As que teve levou perigo. Mas para abrir espaços. Para associar jogo. Enfim. É um jogador muito diferente. Estava solto ali na frente de ataque. E foi muito importante. E o Bayern de Munique virou o jogo. Mas poderia ter feito o 3x1. Sané teve uma outra grande oportunidade. E aí acabou perdendo. A fase do Sané é ruim em termos de gols. Não marca um gol desde outubro. Mas hoje ele foi fundamental para a virada do Bayern de Munique nessa primeira etapa. Pegou o jogo embaixo do braço. E levou. Levou até quando não pôde mais. No segundo tempo foi substituído. Exatamente porque não conseguia mais fisicamente. Está voltando de lesão e tal. O Coman entrou no lugar dele. E essa foi uma das baixas do Bayern de Munique no segundo tempo. E daí, cara. Vem o repertório de um time como o Arsenal. Que está bem na temporada. Mas que sentiu um golpe. Aí vem aquela experiência. Pô, tomamos a virada. Quase tomamos 3x1. Vamos para o intervalo. E o Arteta é um senhor treinador. O Arteta é um senhor treinador. Ele volta com o Zinchenko. Soltando ele pela esquerda. Complicando a vida do Sané. Por aquele setor que tem que voltar para marcar. E joga com uma linha de 3. Com o Ben White. Salibá. E também com o Gabriel Magalhães. E o time do Arsenal cresce. Cresce ainda mais. Quando ele resolve colocar o Trossard no jogo. Junto com o Gabriel Jesus. E aí o time também explora bastante o outro lado de campo. O lado pelas costas do Davis. O lado direito. Enfim, consegue atacar das duas formas. O Arsenal cria. A torcida ganha força. Empurra o time. E aí o 2x2 acontece. Numa belíssima jogada do Gabriel Jesus. Eu não entendo como tem gente que ainda critica o Gabriel Jesus. Ele pode não fazer tantos e tantos e tantos e tantos gols. Como o Harry Kane. Como o Haaland. Mas ele é fundamental para o jogo. O gol que o Arsenal faz. Vai na conta dele. O Trossard acertou um belo chute. É verdade. Mas o Gabriel Jesus dá um come. Um drible no zagueiro. Desconcertante. E municia o Trossard para fazer o 2x2. Na conta dele e na conta do Arteta. Que mexeu certinho no time. O time cresceu. Depois. Eu acho que o Arsenal até teve mais volume. Mais chance. Quis mais do que o Bayern de Munique. O Bayern de Munique caiu um pouco fisicamente. Tentou também congelar um pouco o jogo. Até porque o 2x2 está ótimo para levar o resultado para a Alianza Arena. E aí teve uma outra chance do Arsenal. Que poderia ter dado ruim. Vamos falar dos dois lances polêmicos. Primeiro o Thomas Turra estava espumando na entrevista exclusiva que deu para a gente. E também na entrevista coletiva. Ele falou o seguinte. Que teve uma bola na mão dentro da área do Gabriel Magalhães. Com o Raia saindo depois de um tiro de meta. Se eu não estou enganado. Eu vi o lance depois. Não vi na hora do jogo. E eu achei muito estranho. Eu não entendi muito bem o que aconteceu. Não sei se o árbitro apitou para dar saída. O Raia se confundiu. O Gabriel pegou na mão. Não sei se o árbitro entendeu que era o Gabriel que abateu. E o Raia só deu o passo para ele. Não sei. Seria bizarro se o árbitro marcasse. Não apenas pela bizarrice da defesa. Mas pelo lance em si. O Turra ficou na bronca. Vendo as imagens. Se realmente ele deu a saída. Era para ter sido o pênalti. Apesar da bizarrice. Mas. Enfim. Não gostaria que esse jogo se resumisse a esse lance. Porque é tão bizarro. E seria um 3x2. Com uma nota bizarra de lance. Que enfim. Não sei. Não sei muito bem o que aconteceu. Vou ter que rever e rever o lance. Porque na internet está circulando uma imagem que não mostra o apito. Não mostra a sinalização do árbitro para o Raia cobrar. E o Gabriel pega a bola na mão. Enfim. Mas o Turra o reclamou muito. Muito depois da partida. E aí tem o lance do Saka contra o Manuel Neuer. Esse eu acho que não é pênalti. Eu acho que não é pênalti. Saka vem em velocidade. Corta para a esquerda. O Neuer sai para abafar. Mas o Neuer não vai no corpo dele. O Neuer para. E o Saka joga o pé direito em velocidade. E acerta o Neuer. Eu acho que o Saka a hora que ele corta para a esquerda. Ele vê dois zagueiros do Bayern de Munique. Entende que talvez não vá conseguir chegar pela velocidade. E acaba fazendo esse movimento. O Neuer não vai de encontro a ele com a perna em nenhum momento. O Neuer para no lance. Então para mim não foi pênalti. Para mim não foi pênalti. O árbitro foi bem na não marcação dessa penalidade. Mas também digo. Não gostaria de resumir isso aqui em polêmicas de arbitragem. Seria muito mesquinho perante o que vimos dentro de campo. Acho que o resultado é até justo. O Arsenal fica com um sentimento ruim. Porque poderia ter saído daqui com um resultado melhor. Dentro dos seus domínios. E vai ter que decidir na Allianz Arena. E o Bayern de Munique sai daqui com a cabeça erguida. E dizendo o seguinte. Olha Champions League. Nós estamos aqui. Podemos não ganhar. Mas vamos competir. Quem achou que seria uma pancada do Arsenal aqui. Alô Fred Caldeira. Não foi. Porque o Bayern de Munique não é o mesmo time da Bundesliga. Dentro da Liga dos Campeões. Enquanto esses caras estão com fome. É complicado. Porque a individualidade os caras têm. Papel por papel. Olha o time que tem o Bayern de Munique. E agora talvez. A vantagem que o Arsenal tinha neste duelo. Fica mais parelha. Certamente. Por conta de decisão. Na Allianz Arena. Onde a gente sabe da força do Bayern de Munique. E digo mais. Até bom esse empate para o Bayern de Munique não entrar acomodado. No jogo lá na Baviera. Porque a gente já viu que o Bayern de Munique acomodado nessa temporada. É um perigo. Vai ser um jogaço na Allianz Arena. Eu tenho certeza disso. Um beijo para vocês. Valeu a companhia. Ah, e o outro jogo foi 3x3. Que isso, cara. Como é que vocês aguentaram essa noite de Liga dos Campeões? Ainda tem gente que fala que a competição está chocha esse ano. Tchau.